2018 finalmente chegou! Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre como eu vou organizar meu ano e talvez isso possa ajudar vocês a organizarem seus anos também porque eu sei que organizar é muito difícil e quadrinhos é um negócio que se você não for organizado, não funciona eu já tenho um vídeo sobre isso, inclusive vou botar na descrição em todos os lugares aqui fazer um quadrinho é uma coisa muito longa, sacou? se você não tem como fazer, ah não, semana que vem eu faço você não pode deixar pra véspera porque é tanta página, são tantas horas de desenho que se você deixar pro final você não faz, entendeu? na verdade é uma das coisas que mais acaba com os quadrinhos iniciantes porque eles acham que dá pra fazer isso, que dá pra pegar, sei lá aí fim de semana eu faço e não dá, o cara fica desmotivado e para de fazer então eu vou tentar ajudar vocês a se programarem pro ano 2018 mostrando como que eu me programei, ou estou me programando ainda, pra esse ano além disso eu quero falar também das minhas novidades porque 2018 é um ano que eu estou cheio de projetos, cheio de eventos, cheio de coisa pra fazer e eu queria anunciar algumas delas que vão acontecer agora em janeiro já porque tem muita coisa rolando, então vou fazer anúncios primeiro pra vocês já ficarem ligados e né tinta-feira agora dia 11 de janeiro vai ter o lançamento oficial do salto todas as recompensas do Catarse foram entregues e eu espero que tenham chegado todas elas na verdade então finalmente ele vai pra livrarias, então eu quero fazer um lançamento oficial tipo uma noite de autógrafo, sacou? então eu vou estar lá, a galera pode vir, comprar o livro, trocar ideia comigo, autografo... vai ser em Botafogo aqui no Rio de Janeiro, se você estiver no Rio no dia 11 na quinta-feira ou se você mora aqui, é de graça, só vai lá, vai ser num bar vai ser num bar Durango, ali num bar de Botafogo, quem conhece sabe do que eu estou falando é super fácil de chegar, eu vou estar lá trocando ideia com vocês, autografando, vendendo livro link pro evento aqui embaixo dia 13 e 14 de janeiro eu vou estar no Rio Comics, no Flamengo que vai ser o primeiro evento desse ano de quadrinhos que eu vou eu pretendo esse ano fazer um tour de eventos, então eu vou pelo menos em um evento por mês não só no Rio, então assim, eu pretendo correr o que eu puder do Brasil talvez um pouco pro Sul, um pouco pro Nordeste e fazer eventos pra vender o salto, fazer vídeos de outros lugares, conhecer quadrinhos de outros lugares então fiquem ligados nesse cronograma de eventos e o primeiro vai ser aqui no Rio, vai ser o Rio Comics, no Flamengo, link pra ele aqui embaixo no dia 22 de janeiro vai ter um workshop que eu vou dar sobre estilo e atmosfera vai ser tipo 3 horas, você se inscreve no site que eu vou deixar aqui embaixo também lá na Escola do Lip Dias, no centro do Rio e eu vou dar esse workshop, vai ser tipo uma aula e depois um exercício junto comigo, sacou? que eu praticamente estou achando que está muito legal, espero que vocês gostem e tem poucas vagas, então se você não se inscreveu ainda vai aqui embaixo do link e se inscreve porque vai ser bem legal o canal está quase com 4k de inscritos, eu estou muito feliz e vamos fazer com que ele cresça mais, então por favor compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos, fale com seus amigos vamos fazer o canal sair da bolha e chegar a novas pessoas, novos potenciais quadrinistas, entendeu? além disso o canal também tem o Catarse Assinaturas, que eu sempre falo um pouquinho mas eu vou falar um pouco mais hoje além disso também está no ar a campanha do Catarse Assinaturas onde você se torna um assinante do canal e com isso você paga um dinheirinho mensal, tipo 10 reais, 15 reais por mês para o canal para ajudar a manutenção e você ganha várias recompensas com isso tipo acessar o grupo secreto que tem no Facebook com meus assinantes ou então fazer um desenho para você e botar no Instagram você vai participar das votações dos vídeos do mês várias coisas legais eu vou deixar o clique aqui embaixo para você acompanhar o projeto que está aqui, já está em acho que 50% da primeira meta então vai lá, apoie o projeto se você puder, obviamente, e quiser faz toda a diferença para mim, de verdade e o último anúncio é que eu tenho um projeto de quadrinhos para 2018, obviamente que é isso que eu vou tratar nesse vídeo então eu não posso dizer o que é ainda porque eu tenho que resolver alguns detalhezinhos primeiro mas vai ser um projeto de quadrinhos que vai ficar pronto esse ano eu quero lançar a Comic Con Experience do final do ano, 2018 vamos lá, como que eu vou fazer isso? é importante pensar que planejar um livro para fazer um ano assim é muito difícil porque você tem que planejar um ano inteiro, sacou? e a gente não tem essa noção de um ano, o que é um ano você não consegue pensar o que você vai fazer daqui a 6 meses, daqui a 8 meses é difícil para a gente mensurar isso então a gente precisa criar facilitadores para a gente enxergar essas coisas por exemplo, uma tabela, um calendário, uma agenda, sacou? eu agora tenho uma agenda física e isso faz toda a diferença para mim eu sempre anotei coisas no e-mail, no celular aqueles papeizinhos amarelos que ficam colando nos lugares e sempre ficava uma bagunça e eu ensinando a resolver assim vou comprar uma agenda e está sendo maravilhoso porque você tem que planejar se você quer fazer quadrinhos como eu já falei, quadrinhos é um negócio que é muito demorado de fazer se você não se planejar, dá problema então você tem que se planejar ter uma agenda ajuda muito nisso não só porque, eu sei que parece coisa de velho, mas quando você anota o que você tem para fazer o seu cérebro entende diferente o que você tem para fazer, sacou? você absorve melhor é tipo estudar que você tem que escrever ao invés de só ler a matéria, sacou? então você, anotando o que tem que fazer todo dia você acaba no dia seguinte quando você acorda sabendo opa, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso você fica mais filhado pelo menos para mim funciona assim e como eu falei que quero ir em vários eventos esse ano eu tenho que planejar os eventos então eu já vim aqui, já abri, já marquei todos os eventos do ano que eu já sei as datas, sacou? para me programar e saber quando é que tem que comprar passagem quando eu tenho que ir para tal cidade, sacou? porque digamos que faltou uma semana que eu fico em BH que eu quero ir e aí eu vou falar putz, vou comprar passagem está tudo caro os cartazes estão esgotados então você precisa se planejar os eventos são coisas importantes do mundo dos quadrinhos que você ganha dinheiro, faz contato e conhece gente enfim, é divertido, sacou? então você precisa se planejar para essas coisas mas esses planejamentos que eu estou falando são para eventos planejamento de fazer página, planejamento de desenho mesmo você não pode fazer daqui a um ano, sacou? você precisa fazer planejamentos menores porque quando você estabelece metas menores você cumpre elas mais fácil digamos que eu fale assim eu vou fazer 30 páginas em 6 meses como é que você vai mensurar isso, sacou? você tem que fazer a continha e dividir, ah não eu preciso fazer tantas páginas em tantos meses é difícil você acompanhar se você está certo ou não na meta, entendeu? é mais fácil você estabelecer uma meta mais divididinha por exemplo, eu tenho que fazer 3 páginas por semana porque você consegue controlar isso você consegue ver ah não, essa semana eu fiz 3 essa semana eu fiz 2 essa semana eu fiz 4, sacou? é mais fácil de você controlar o que está acontecendo metas muito grandes você se perde nelas também não adianta pensar assim ah não, eu vou desenhar todos os dias esse ano vai ser varadão não vai, cara tem fim de semana você fica doente seu pai fica doente sua mãe fica doente tem aniversário do seu amigo tem que sair com sua namorada sei lá enfim, acontecem coisas acontecem imprevistos então uma regra que eu uso assim eu coloco 20 dias de trabalho por mês, sacou? porque aí tem fim de semana tem feriado tem compromisso tem outras coisas que acontecem e eu acho que 20 dias é um número bom pro mês de 31, 30 dias que dá pra produzir, sacou? você tem que planejar o que você consegue fazer digamos que você tenha 2 horas por dia pra desenhar então você coloca eu vou desenhar 20 dias por mês 2 horas por dia e aí você vê quanto tempo você leva pra fazer o seu quadrinho vai levar 1 ano? vai levar 2 anos? paciência na verdade paciência não porque eu acho que se você faz um quadrinho um plano que dura mais de 1 ano muda o seu plano se você está começando pelo menos se você já é experiente não, você faz o que quiser mas se você está começando a fazer quadrinhos agora não recomendo planejar um quadrinho que dure mais de 1 ano pra produzir porque você vai 1. encher o saco 2. perder as datas legais, entendeu? porque o final do ano é o momento do catarse é o momento da CXP o barulho fica maior no mundo dos quadrinhos então você tem que pegar os timings certos você perde os eventos também fora que se você está começando agora você não vai ter experiência pra fazer um quadrinho tão longo, sacou? você precisa fazer quadrinhos menores faça quadrinhos curtos de 1 ano, sacou? eu acho que 1 ano é o limite ou 6 meses a 1 ano nunca mais que isso menos é bom, na verdade se você puder fazer quadrinhos menores pra testar quadrinhos que levam, sei lá 2 semanas, 3 semanas que você tenha poucas páginas, tá? 3 páginas, 5 páginas pra começar é ótimo mas depois que você quiser assim não, eu quero fazer um quadrinho sério uma graphic novel uma história fechada um ano no máximo mas que isso você vai se enrolar confie em mim e aí essas metas que você vai fazer pra você tipo lá 3 páginas por semana ou 5 páginas por semana como elas são metas curtas elas são metas revisáveis por exemplo eu faço uma semana eu fiz 3 páginas seguindo eu fiz 3 páginas na quarta eu fiz 2 páginas 2 páginas 1 página eu posso a qualquer momento no fim de semana assim parar hum, essa semana eu cumpri a meta? não né? na semana passada eu cumpri a meta? também não eu tenho cumprido a meta? você pode rever o que você fez e falar putz, eu estou atrasado preciso então agora correr mais ou então eu estou adiantado eu posso dar uma relaxada ou então esse método que eu fiz não está dando certo eu achei que eu podia fazer mais páginas do que eu realmente consigo então você precisa toda hora revisar você não pode falar assim vou fazer 3 páginas por semana até o final do ano e é isso aí não é assim que funciona as coisas dão errado você perde a pilha acontecem imprevistos então você precisa estar revisando revisa sua meta sei lá, a cada 2 semanas ou a cada semana se você preferir e mensalmente também com certeza você precisa revisar mensalmente para você saber que você está no caminho certo para você saber que cara, olha só esse mês eu não posso sair eu não vou poder beber com vocês no bar porque eu preciso adiantar porque eu estou atrasado porque não tem como eu repetir isso o suficiente você precisa ser organizado para fazer quadrinhos porque eu repito isso tanto porque o trabalho de fazer quadrinhos é um trabalho que por si só é inconstante sacou? eu vou falar não eu faço 3 páginas por semana mas aí você pega uma página que é uma perspectiva esférica bizarra que vai levar 5 dias para fazer quebrou seu raciocínio quebrou seu esquema todo sacou? aí você fala não faço 3 páginas por semana aí você pega uma parte do seu quadrinho que é só um quadrinho mudo sem cenário sacou? por alguma razão narrativa lá e você faz 10 páginas naquela semana é inconstante sacou? então você precisa criar uma constância em todo o resto sacou? lembra do que eu falei no último vídeo sobre isolar variáveis você precisa que todo o resto do seu cronograma seja constante para que o seu próprio trabalho de desenhar que já é inconstante por natureza você não pode mudar possa ser inconstante sacou? se você tem todo o seu esquema organizado essa inconstância do desenho que vai acontecer naturalmente porque ela acontece elas vão se equilibrar e você vai conseguir fazer tudo no prazo ou até antes do prazo se você for bom eu sei que é um saco mas a rotina na vida do quadrinista é essencial para que a gente trabalhe bem e cumpra os prazos então eu estou trabalhando agora nesse novo quadrinho que eu não posso falar o que é ainda e eu vou usar o método que eu ensinei para vocês ao longo desse tempo todo no canal né que são os 7 passos para escrever quadrinhos então eu vou fazer vídeos de acompanhamento desse projeto ao longo do ano eu vou levar um ano para fazer os 7 passos então se você quer saber realmente como que é o dia a dia de fazer quadrinhos eu vou tentar postar vídeos um pouco diferentes agora para você entender como funciona realmente cada passo como é que executa cada passo quanto tempo leva cada passo mas para isso eu preciso definir esses detalhezinhos importantes para que esse projeto saia então eu não posso dizer o que é ainda na próxima semana fiquem tranquilos que novidade vai chegar eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a planejar o seu ano e não se esqueçam de olhar os links aqui em baixo que eu coloquei falei no início do vídeo tá e é isso feliz 2018 e curta muito para se inscreve pois é que todo mundo já sabe e no mais aquele abraço valeu